E agora hein, o nosso Fallen foi para banana, Caio Fallen, quase impossível para o Botale aqui, mas é aquilo, ele tem que matar um, reposicionar, matar o segundo, reposicionar, tem que tirar três e um x1, ganha o primeiro x1, ganha o segundo x1, um, um de HP, nossa ele foi direto, tá zoado, ó, é a regra do CS, se o cara tá zoado, e aí, ganhou, olha o 3x1, meu amigo!